Bem-vindos ao canal Chess Adres Adres, começando aqui, décima rodada do campeonato de pontos corridos da Basp, torneio 15 mais 0. Hoje o meu adversário aqui pela décima rodada é o Rian Chess, ele já tá online, a gente já combinou. Galera, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, comentário. A partida não é ao vivo, mas eu posto no modo estreia pra vocês acompanharem meu raciocínio durante a partida, tá bom? E falando meio rápido aqui, porque já é tarde da noite e a gente tá no limite pra poder jogar aqui, então já vou enviar o desafio aqui. A gente já começa a partida e vai comentando durante a partida. Espero não sofrer no tempo, nossa, esse campeonato de... a gente chegando na décima rodada, 20% do campeonato já, tá triste pra mim. Realmente tá... não é o começo dos sonhos e... comecei péssimo, 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 péssimo. Perdendo várias, principalmente no tempo. O pior é isso, às vezes tem partida que eu tô bem, tô melhor que o adversário e perco no tempo. Então, tenho que treinar, isso é falta de treino, falta de estudo e... bora lá, né? Tentar jogar rápido aqui. Contra o Rian, bom jogo, Rian. Vamos pra uma Siciliana aqui. Vamos tentar jogar rápido esse começo, não sofri no tempo. Vamos lá, 15 mais 0, ranqueada. Opa, vamos pra nossa Siciliana, a Véia de Guerra. Vamos aqui, vamos pra... Pra variante do... do dragão. Meu computador já tá um pouco travando. Vamos aqui pra variante do dragão. Eu devia ter jogado aqui um A6, né? Vamos aqui trocar peças. Fazer o Rock. E agora? Agora eu fico muito na dúvida aqui do que fazer. Ah, 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 ah... Vamos mandar um A6. Depois um B5, B4, A4. Aí ele fez o Rock pequeno, né? Tô... Aqui não entendi muito bem essa jogada dele. Pera aí, vamos pensar aqui um pouco. Agora eu vou pensar. Ele trocou o cavalo, tá ficando com o pião fraco aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora eu vou pensar um pouquinho, gastar um tempo. Nessas horas que eu comecei, só me dá mal, né? Começa a gastar muito tempo. Aqui ele tá perdendo o cavalo, aqui, ó. Perdeu peça aqui o Rian. Vamos ameaçar outra torre dele? Ah, não, né? Ele tá querendo um espetinho aqui. Vamos tentar trocar o Bispo. Vai voltar o Bispo pra cá. E eu vou pra essa aqui, ó. Atacando a Dama. Depois eu tô pensando em sair aqui. Essa diagonal aqui, o próprio... O próprio peão tá bloqueando. Tem um cavalo aqui, logo mais. Vamos expulsar esse... Esse Bispo dele aqui. Vai querer trocar aqui. Será? Qualquer coisa eu jogo a torre aqui. A torre fica protegendo o peão de E7. Ah, veio pra essa. Tô pensando aqui, ó. Jogar seriamente. Tenho também aqui. Eu tenho não fazer nada, né? O peão tá caindo aqui. Vamos melhorar nossas peças. Vamos melhorar aqui nossas peças, né? Deixar um pré-move aqui. Aqui eu tenho os saltos de cavalo aqui. Opa! Peraí. Tem entrada da Cidadão aqui? Não. Acho que não, né? Ah, ela pode vir aqui pra... Peraí. Tava pensando em avançar aqui, mas... De repente a Dama vem atacando tudo aqui. Aí não é legal, né? Ah, não. Vamos pra essa aqui logo. Se a Dama vier, o... Opa! Joga a torre, né? Vou ver pra essa ruptura aí. Tô pensando em jogar aqui. Aqui, atacando aqui. Caramba! Comecei a perder tempo agora, hein? Tava pensando em tirar o cavalo, mas eu deixo esse peão, né? Aí é chato. Pensando em trocar aqui. Deixa eu avançar. Tem alguma coisa aqui? Tem nada. Ai, 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 ai. Começa a ficar ruim no tempo. Onze minutos ainda é bastante, mas... Já não tô gostando aqui. Não quero deixar ele com o peão passado, mas... Essa ruptura foi chata, hein? Vamos aqui, ó. Torre aqui, protegendo. Quer dizer, protegendo não, né? Vou ter que capturar de peão aqui. Não sei se foi um bom lance. Deveria ter protegido esse peão primeiro. Quero me livrar desse bispo dele aqui agora. Eu tô com uma peça a mais, eu tenho que usar isso aí a meu favor. Não posso deixar ele ganhar no tempo aqui. Melhorar no tempo, né? Começar a fazer as capivaradas aqui. Vamos questionar esse bispo? Questionar esse bispo agora. Opa, peraí. Capturo com esse? E agora? E agora? Capturar com qual? Acho que eu vou capturar com esse aqui. Pra ele não ficar com o peão passado, nem nada. Ah, não. Tá caindo aqui. Capturar aqui com esse. Nossa, deixei minha torre. Eu perdi uma torre agora. Eu não acredito. Eu não acredito que eu entreguei minha torre. Meu Deus do céu. A partida controlada eu fiz uma besteira dessa. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Eu não acredito. Uma partida controlada. Eu não acredito, cara. Nossa, aqui. Não, eu não acredito, não. Que eu fiz uma besteira dessa com bastante tempo no relógio. Agora eu tenho que tentar manter a calma, né? Perdendo o peão aqui. O cara tá ficando com dois peões passados. Duas torres perigosas. Ah! É... Tem que fazer alguma coisa urgente aqui. Proteger esse peão já não dá mais. Ele vai jogar a torre aqui. Jogar aqui, será? Vamos proteger esse peão por enquanto. Ah, galera. Desanimei agora. Meu Deus. Que campeonato horrível que eu tô fazendo, meu Deus. Caramba. Tentar reverter, né? Meu Deus do céu. Agora o cara tá com material a mais. Demorei tanto pra jogar e fiz essa besteira. É impressionante. Tá vindo com tudo aqui. Tá caindo mais um peão. Meu Deus. Vamos sair aqui, ó. Tá caindo aqui. Vai capturar de dama e tá ameaçando mate. Ameaçando mate aqui. Não tem como defender, será? Ah, não. Tô ameaçando. Eu tava ameaçando a torre dele. Deixa eu ver se eu vou ameaçar a dama dele. Não, 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 não. Pera. Joga direito, cara. Vamos avançar com o nosso peãozinho aqui. Não. Tá caindo aqui, moço. Ai, ai, ai. Vamos... Vamos aqui com o nosso rei valente. Avançar o peão. Ai, ai, ai. Não dá pra avançar em nada. Ameaçando o peão aqui de B2. Protegendo aqui o peão de B5. Já pensou se ele captura? Meu, eu não acredito, galera. Não acredito que eu entreguei assim, dessa forma. Tô com o bispo aqui inativo pelas duas torres. Por uma torre, aliás. Eu não acredito. Vamos pensar aqui. Se eu jogo a torre aqui, ele troca. Não tenho nada acontecendo, né? Ele ficou com a torre muito bem ativa. Vamos pra essa aqui, então. Tentar trocar, né? Eu vou pra esse final aqui. Tentar mandar alguma coisa aqui no rei dele. Se ele não aceitar, eu vou ir pra cá. Vou ficar com o meu bispo aqui em F8. Protegendo aqui esse sete. Dramático. Tentar. 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 Pensou um pouco agora Nossa galera Com 10 minutos no relógio Eu entreguei uma torre Eu com um cavalo a mais Consegui ficar com a Bom, aqui ele perdeu peça Pera aí, aqui ele perdeu peça Pera aí, pera aí, o que está acontecendo Ele não pode capturar Aqui Vou capturar aqui Jogar esse final com o bispo Vai ficar péssimo, né Ai caramba Ai, 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 ai Que drama, que drama Estou pensando em trocar aqui, mas Só vai beneficiar ele Ele vai ficar em uma coluna Monstra, game monstruosa, né Ah, o que eu não posso é trocar a dama Ai, 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 ai Dramático, hein É, vamos ter que trocar aqui Ai, ai, ai Vai trocar aqui Vai trocar aqui agora Vai ameaçar aqui o ponto Aqui em A7 Vou ter que usar meu bispo Meu bispo vai ficar escravo Aqui se eu capturo Eu estou deixando aqui, né De ficar com dois pães passados Vamos ver qual que é a melhor jogada Aqui agora Tentar algum golpinho agora, né O que me restou Tentar aqui um Avançar esse pião Avançar Tentar um duplo aqui Ele não vai cair nessa Tentar avançar Avançar E atacar com a dama aqui Vou tentar usar meu bispo Atacar aqui em C3 Nossa, que drama, galera Meu Deus do céu Estava com peça a mais Espera aí Fiquei com uma peça a mais aqui, olha Meu Deus do céu Aqui eu posso tentar avançar Se ele trocar, avançar Se ele trocar, está levando esse duplo Ameaçou aqui Espera aí Vamos pensar Eu tenho aqui Cheque Ele é obrigado a vir para cá Eu tenho Nossa, se não tivesse essa dama aqui Meu Deus do céu Se não tivesse essa dama aqui, meu Deus do céu Espera aí Cheque Obrigado Cheque Ele avança E eu me dei mal Eu me dei mal Espera aí, espera aí Cheque Cheque Eu tenho voltando aqui E está caindo meu peão Ah, ai, 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 ai Cheque Espera aí Cheque Opa Vem para cá Cheque Cobriu Pior que não tem essa casa disponível Pior que não tem essa casa disponível Eu tenho aqui Uns perpétuos, né Será que é o que me sobra? Que triste Que triste Eu acho que eu estou é perdido aqui, viu Nossa, eu pensei aqui Mas não Eu vou Volto para cá Vamos lá Vamos lá. Eu vou perder essa aqui, hein, galera. Deixa eu até ligar o celularzinho sem querer, nossa. Ai, meu Deus. Ainda tem que capturar de torre aqui. Vamos para a TVC intermediário. Só está piorando a situação aqui para mim. Andamos aqui. Estou logo aqui, hein. Trocou as damas. Ai, caramba. Espera, tem uma esperança aqui ainda? Acho que não mais, né? Acho que vou conseguir um empate aqui, galera. Nossa, frustrante aqui esse... Pensa lá, pensa lá. Pensa lá, pensa lá. Não. Ai, caramba. Aqui. Está vindo dama aqui agora. Não. 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 Não vi esse... Ai, já era. Perdi aqui, galera. Nossa, perdi, galera. Bom jogo, Rian. Mandar um good game aqui para ele. Ah, perdi quando eu perdi aquela torre ali. Vamos para a análise aqui do computador. Nossa senhora. Nossa, que frustrante esse meu início de campeonato, galera. Meu Deus do céu. A partida ganha aqui. Vamos ver aqui onde que eu perdi a mão. Aqui era para ter capturado aqui. Falei, ia perder o peão aqui. Mas tudo bem, ia perder o peão. Mas eu estou com uma peça a mais, mano. Entreguei minha torre ali. Sem mais nem menos. Caindo aqui. Ataca a dama. Protege. Vamos ver a análise aqui que o computador manda. Opa. Pressão total ali. Opa, pera aí. Mandou aqui torre. Dá para ir ganhando aos poucos. Tá com a dama. Opa, melhor. A jogada era dama na sétima. Vamos. Tá com a torre. Dobrou. Opa. Capturou. Sacrifício aqui. Caramba. E para esse final de dama e torre contra duas torres. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui onde que eu tinha um empate aqui. Aqui zerou a posição. Eu tinha empate aqui. Nossa, galera. Aqui eu tinha empate. Aqui se ele vai para cima é mate. Mate de peão. Nossa. Relaxa. Foi. É galera. Fazer o que, né. Caramba, eu tenho que me recuperar agora. A partir da rodada 11, 12, tem que tomar providência na minha vida. Ai, caramba. Lutar contra o rebaixamento aí. do 14º para baixo todos caem, né? Então, luta aí para não cair, né? E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Canal Chester Desardrez. Valeu!